Vivi na capa preta é uma bruxinha de mais ou menos 150 anos, e ela trabalha numa biblioteca. Eu queria criar uma pessoa que tem sabor pela vida, é curiosa, é animada, tem energia. Porque eu acredito que quem gosta de ler é curioso. Eu e as crianças ficamos muito excitadas, muito empolgadas com a coruja. E é lindo, é um animal também mágico. A coruja remete sabedoria, livros, bebida capa preta. Detetives no prédio azul.